Eu vou mostrar que mais de 55 mil alunos matriculados em escolas esse mês de Aparecida de Goiânia voltaram às aulas. O início do semestre letivo acontece simultaneamente em 123 unidades de ensino do município. São 56 escolas de tempo parcial, 5 escolas de período integral, 33 cemês e 29 entidades conveniadas. Mesmo assim, a cidade ainda tem crianças na lista de espera. Durante a abertura oficial do ano letivo, que aconteceu na escola municipal Serra das Areias, o prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, afirmou que a prefeitura está tentando reduzir o déficit e que pode fazer mais alguns convênios. Vamos acompanhar. Nós já temos um convênio de quase 7 mil alunos, mas eu acho que é possível ampliar esses alunos. Mas isso é responsabilidade muito grande da prefeitura de Aparecida, o cadastro de reserva não é só na nossa cidade, é em todo o estado. Enfim, o Divino está buscando meios para que a gente possa baixar esse cadastro de reserva. Vamos fazer alguns semestres esse ano, tem algumas escolas programadas para a gente ir nesse ano. Enfim, a gente tem feito muito pela comunidade escolar. Agora o cadastro de reserva, realmente nós temos dificuldade, mas vamos tentar solucionar isso aí. Segundo o secretário municipal de educação lá de Aparecida, esse ano, os esforços continuam no sentido de recompor os prejuízos da aprendizagem, causados pelo período de isolamento por causa da pandemia de Covid-19. Acompanhe o que diz aí o secretário Divino Gustavo. Olha, nós fizemos no final do ano passado um levantamento, uma pesquisa com muita cautela, com muito cuidado, para entender os alunos que desenvolveram o processo de aprendizagem na pandemia e aqueles que já entraram pós-pandemia. Então percebemos aí uma defajagem de 30% da nossa rede. Nós estamos trabalhando com o processo de nivelamento, fortalecimento do projeto de leitura. Iniciamos também agora em 2023, já com essa capacitação dos nossos servidores profissionais de educação. E com certeza, no período mais curto possível, o impacto da pandemia na aprendizagem não será em Aparecida de Goiânia, um fato que possa dificultar o desenvolvimento das nossas crianças. É, a pandemia mostrou que nem todas as famílias têm condições de manter uma internet em casa, de ter acesso a videoaulas, nem todas as famílias estão preparadas para ajudar, a ensinar, a levar conteúdo para os filhos, ou seja, isso mostrou vários problemas. Família que muitas vezes não tem conhecimento ou condições de ensinar os filhos em casa e crianças que não têm acesso à internet básica ali, porque às vezes tem um único celular. Ah, sei lá, é da mãe, do pai, como é que a criança, duas, três crianças vão ficar estudando no mesmo celular em casa. Então isso acabou mostrando a necessidade de investir em tecnologia e investir em treinamento e qualificação, não só de quem ensina, mas também de quem está aprendendo.